Chegou a hora de fazer uma graduação? Tem muita gente que não sabe, mas o IFAO tem 24 cursos de nível superior ofertados em todas as regiões do estado alagoano. Conheça aqui um deles. O nosso curso é voltado para a formação do profissional de educação básica de língua portuguesa. Então, o nosso curso tem um corpo docente com doutores e mestres comprometidos com a educação e com a formação dos nossos licenciados. O campus tem uma ótima estrutura, uma biblioteca com livros bastante fartos que se adequam ao nosso curso, que são o reflexo da preocupação que nós temos com a formação completa do docente e do futuro profissional de letras, que também pode ser um pesquisador. E com certeza nós formaremos profissionais preparados para o mercado de trabalho e para o ingresso na vida acadêmica. Vem para o IFAO, vem cursar a nossa licenciatura, vocês com certeza não vão se arrepender. E aí Obrigado.